Mais, há um tiquinho mais Chega mais pra mim Ninguém vai reparar Um beijinho assim é tão natural Não vai complicar, não vai não, não Mas, larga de ser ruim Você já sorriu E se eu lhe beijar, não reclama não Está mesmo assim, finge que não viu Amor, quando vem, é de repente E entra na gente Sem bater Se ele só quer Bater na gente O jeito da gente É sofrer Quando é novo Amor, quando vem, é de repente E entra na gente Sem bater Se ele só quer Bater na gente O jeito da gente É sofrer Anda logo Mais, tiquinho mais Chega mais pra mim Ninguém vai reparar Um beijinho assim É tão natural Não vai complicar Mais O tiquinho mais Descrição e Legendas Pedro Ribeiro N Netflix É a gente Na gente É o dia O tema da gente É o dia